Música Bem vindos a mais do Brasil do Brasil especial No programa de hoje eu quero falar sobre Capitão América A mensal do Capitão América que é bimestral aqui no Brasil Porque ela reúne duas edições americanas Que são mensais nos Estados Unidos E eu tenho que dizer como é difícil esperar seis meses para ler o arco completo Eu não gosto de ler edições edição a edição, mês a mês, no caso de dois em dois meses Porque eu perco a linha narrativa da história De forma episódica eu acabo me perdendo na leitura Então eu prefiro ler de uma forma de encadernados e encadernados Mesmo que eles não sejam publicados e encadernados E a história do Tana Rizzi Coates Que é o autor agora dessa fase do Capitão América Pós... Pós-Marketway de pós-Império Secreto Mas é muito mais pós-Império Secreto Junto com Adam Kubert Nos desenhos Ela acho que é melhor apreciada Se lida de uma forma mais completa Ou pelo menos de arco em arco E aqui eu tenho as edições 4 a 7 Do Capitão América Que vai de julho a dezembro de 2019 A edição 4 Eu até já falei sobre ela no vídeo anterior No primeiro vídeo sobre essa nova fase do personagem Porque tem o final da história Inverno na América Mas aqui também foi publicado a Ziegenfarm Que é da Capitão América Anual nº 1 Que foi lançada em novembro de 2018 Um pouquinho já há mais tempo Eu vou começar com ela Só para... Porque ela não faz parte do arco Ela pertence até a outro autor O roteirista dessa história é o Tim Howard E ela vai nos levar A Segunda Guerra Mundial 1944 Já nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial Numa história do Buck E do Capitão América Atrás das Linhas Inimidas Eu acho que é Bem interessante ver o personagem Nessa forma mais Não na forma mais clássica Mas numa batalha mais clássica Uma batalha mais branco e preto Uma batalha mais simples Que faz tempo que o Capitão América não tem Todos os tons De cinza Eu acho que cinza É uma cor ainda São poucas cores Para falar sobre o que está acontecendo Com o Capitão América Atualmente Heróis Vilões Quem ele está protegendo Quem ele não está É justamente o que vai ser Discutido aqui no Capitão de Nada Que é o nome do arco principal Então levar ele para a Segunda Guerra Mundial Por um tempo Que era mais simples Onde os nazistas Eram os grandes vilões E todo mundo lutava contra eles Onde as pessoas sabiam Que o nazismo Era um movimento político De direita Que massacrou Várias e várias pessoas E não tinha essa Ressignificação Que a gente vem passando Atualmente Dentre as pessoas Que o Capitão América Tenta salvar São refugiados Que conseguiram fugir Dos campos de concentração Eles são representantes também De minorias Que são Até hoje Perseguidas Sejam ciganos Homossexuais E várias outras Minorias Sociais Não são Minorias em número Mas minorias em direito Pessoas Grupos sociais Que são perseguidos Até hoje Então Mesmo levando Para uma época Supostamente Mais simples Ou pelo menos Onde a gente tem Um vilão Muito claro Que é o nazismo Aqui o autor Dessa história Quis mostrar Que essas Pessoas perseguidas Pelo nazismo Ainda são perseguidas Pela Pela sociedade atual Muito legal Assim Ela está fora Dessa nova Série Do Tana Rizicoltz Mas ela está dentro Da proposta Do que é o Capitão América Do peso Ideológico Que é o Capitão América Mas vamos Para a história Capitão do Nada Capitão do Nada Que aqui foi publicado Na Capitão América De 7 A número 12 Lá nos Estados Unidos Entre março de 2019 E a última edição É de setembro de 2019 Então É uma publicação Muito próxima Do que está acontecendo Nos Estados Unidos Enfim É uma história Como eu disse Em seis partes Aqui a gente vai Vai ver uma nova prisão Chamada Uma prisão Na verdade já conhecida Chama Mirmidão Todos os Todas as pessoas Do Império Secreto Todos os superpoderosos Do Império Secreto Eles estão presos Nessa Nessa prisão Mas quem é O grande chefe O grande dono Desses prisioneiros É o Barão Von Strucker Um cara que foi Chefe da Hidra Desde a Segunda Guerra Mundial Que o Capitão América Lutou contra ele Desde a Segunda Guerra Mundial E fez acordos Com o governo Norte-Americano Para ser o novo Comandante dos vilões Como se ele fosse Uma pessoa Muito digna Steve Rogers Ele está sendo acusado De ter matado O General Ross Aconteceu na série No arco passado E aqui ele precisa Se entregar Para a polícia Se entregar Para a espera De julgamento Para ver se ele realmente Matou o General Ross Ou não Bem, os leitores Sabem que isso não aconteceu As pessoas que acreditam No Capitão América Sabem que ele Não é um assassino Mas ainda assim O Steve Ele se entrega Para evitar Evitar que ele se transforme Em um fugitivo Para mostrar o símbolo E o poder Da esperança Que o Capitão O escudo do Capitão América Ele traz Ainda assim O símbolo Esse escudo Ele está manchado Pela época Do Império Secreto Existe toda a história Que durante o Império Secreto Não foi o Capitão América Foi uma representação Ou uma criação Do Cubo Cosme Com o Capitão América Reverso Que foi criado Que não convence Nem os leitores Quanto mais A população Desse mundo Da Terra Meio Meia Do Universo Marvel E aqui a gente vê As pessoas por trás De tentar Colocar o Capitão América E destruir esse símbolo Na revista Na história Elas trabalhando Com essa informação Imaculando O próprio Capitão América Com falsas acusações Forjando provas Manipulando imagens E quando o Capitão América Quando o Steve Rogers Ele enfrenta Essas acusações De peito aberto A história Vai se desenvolver De forma paralela Em duas frentes Uma Que é O pessoal Que está contra O Capitão América Então eles tentam Criar novas provas Para manter O Capitão América Preso E acabar Com esse símbolo De liberdade Que ele representa Incriminando ele De outras De Das mais variadas Formas possíveis E outra encabeçada Pela Sharon Carter E um grupo De super heroínas Que vai aparecer Logo aqui na segunda No início Da segunda edição Que vai investigar As acusações Em busca do verdadeiro Assassino Do Ross Eu acho que o Tana Reise Ele vai presentear A gente com uma história Sem pressa Ela tem Um ritmo Que não é É um ritmo De uma história De ação Mas De uma história De espionagem Uma história De investigação Onde ele não é Nem lento Nem Nem extremamente Ágil Como se fosse Um filme De ação Tipo Missão Impossível Mas tem belas Sequências De De pancadaria Que são Bastante divertidas Que dão Uma Um gostinho De velocidade Para a história Mas Acima de tudo Que a gente tem Uma conspiração Governamental Uma espionagem No melhor Estilo Contemporâneo De espionagem Ao mesmo tempo O Tana Reise Mantém essa postura Que ele Que ele já apresenta Desde o Pantera Negro Com um subtexto crítico A sociedade que ele vive A sociedade norte-americana Em especial Em especial A como Várias pessoas Dentro do governo norte-americano E dentro de vários governos Elas se perpetuam No poder Das formas mais sólidas possíveis Tirando dinheiro De acordos Que beiram Ou são ilegais Fechando os olhos Para o que lhes convém E qualquer coisa Qualquer outras coisas assim É bem legal O texto O Tana Reise Ele é muito Muito preciso Naquilo que ele Quer mostrar Trazendo Explorando Um Capitão América Mas Um pouco diferente E Segurando As consequências Daquilo que ele Teve que passar Sendo acusado E de certa forma Sendo O O cara Que dominou Os Estados Unidos Com um novo Império nazista Que é a fase Do Império Secreto E os desenhos Do Adam Kubert Eu não tenho nem o que falar Eles são muito legais Eles contribuem muito Nessa composição Mais sóbria De uma história De espionagem Estou gostando Muito De Capitão América E daqui a seis meses Eu leio o segundo O terceiro arco Do personagem Enquanto isso Comentem Se vocês gostam Do Capitão América Não gostam Gostam do Tana Reise Coates Não gostam Do Adam Kubert Comentem aqui A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram Arroba Peço Gaudio Falo sobre filmes E séries Me sigam lá No Facebook Na página Do Shopping do Presto A gente conversa Em todos os lugares Até mais E bons quadrinhos Em todos os lugares Obrigado.